Esse mês, a NULS deu alegria para os seus investidores, em determinado momento chegou até dobrar o preço do seu token. E apesar de ter devolvido parte dessa valorização, poderemos encerrar o mês com pelo menos 30% acima do preço do que estávamos no começo. Mas calma aí que a ideia do vídeo não é trazer especulação sobre o preço, mas sim trazer para vocês as últimas atualizações que podem ter tido uma grande relevância nessa movimentação de mercado. Salve, salve galera! Eu sou o Vinícius Ferreiro e no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas atualizações relevantes dentro do ecossistema da NULS. Em especial, a listagem do token NULS em diversas corretoras no mercado de futuros. Olhando aqui a valorização da moeda, podemos ver que pegando um dos preços do começo desse mês, ela chegou a bater mais de 150% de valorização. Entregou um pouquinho, está descendo aqui devolvendo um pouco disso, mas ainda está aqui com algo em torno de 50%, 60%. E mesmo pegando aqui, a comparação do primeiro dia do mês, primeiro de agosto até agora, ainda assim seria mais de 40%. Um dos catalisadores dessa movimentação de mercado pode ter sido essa notícia aqui que aconteceu no dia 26, basicamente a listagem da NULS no mercado de futuros da corretora Binance. A Binance é a maior corretora do mundo, se tratando de volume de mercado. E logo nas primeiras 24 horas dessa listagem, ela trouxe um volume de mais de 180 milhões de dólares nas negociações de NULS. Isso se tratando no mercado de futuros. E essa listagem de NULS no mercado de futuros não se limita à corretora Binance. Na verdade, tivemos muitas outras listando a NULS no mercado de futuros no mesmo período. A Bybit, outra grande corretora, anunciou a listagem da NULS nos contratos perpétuos, possibilitando alavancagem de até 2.5x. Tivemos também a BitGat colocando NULS no mercado de futuros, LBank possibilitando de 1x até 50x de alavancagem, BlomFi também fazendo esse tipo de listagem e de acordo com o Wrapper aqui que traz várias atualizações sobre o ecossistema da NULS, Gate.io e Maxi também. Então, entre os dias 26 e 27 de agosto, diversas corretoras listaram a criptomoeda NULS em contratos futuros, possibilitando alavancagem e outros tipos de negociação, o que traz muito mais liquidez e volume para essa moeda. E novamente, olhando o gráfico aqui, podemos ver que a segunda subida da NULS aqui ocorreu entre os dias 25 e 27, logo ali durante esses anúncios. Mas calma que esse vídeo não é só sobre isso, afinal a NULS trouxe outras atualizações relevantes nesse mesmo período. Tivemos aqui uma postagem sobre o sistema Multigas, que permite que as pessoas paguem taxas dentro da blockchain da NULS em Bitcoin e Ethereum. A parte legal é que quem fizer staking de NULS vai poder receber parte dessas taxas como recompensa, ou seja, você vai fazer staking de NULS, vai receber NULS, Bitcoin e Ethereum. Isso daqui ainda não está valendo na rede principal, mas isso são prints de testes que eles estão realizando. Então, em breve, isso já vai vir para a rede principal da NULS e vai trazer essa possibilidade. de pagar taxas de gás nessa rede em Bitcoin e Ethereum, e para quem fizer staking de NULS receber parte dessas taxas ali como recompensa. Além disso, a NULS lançou também a sua plataforma, o seu ecossistema chamado de Iniciativa Ignição, que visa fomentar novos projetos para serem desenvolvidos dentro da blockchain da NULS. Esse ecossistema é uma mistura de crowdfunding com ICO, permite que investidores investam em novos projetos que vão ser desenvolvidos dentro da blockchain da NULS. Inclusive, já tem um projeto por lá chamado de NULS Oracle, que está arrecadando para o seu desenvolvimento. Esse daqui foi o anúncio oficial dessa iniciativa, que foi feito agora, dia 25 de agosto, muito próximo do anúncio das listagens de NULS no mercado de futuros, o que pode ter colaborado também com a evolução do preço da moeda. Aqui, eles trouxeram um artigo no Medium completo, falando tudo sobre a iniciativa Ignição, que visa justamente fomentar a comunidade dentro da NULS para a criação de novas ferramentas utilizando essa blockchain, através desse sistema de crowdfunding, o que também possibilita que investidores investam nesses projetos. E como eu disse antes, já existe um projeto aqui nessa iniciativa Ignição, que é o NULS Oracle. Sabemos como os oracles são importantes para manter as informações de fora da blockchain, dentro da blockchain, para fazer essa integração de uma maneira dinâmica e funcional. Aqui, nós podemos fazer doações para o desenvolvimento desse projeto, e de acordo com a sua doação, você também consegue ganhar uma quantidade dos tokens desse projeto. Por exemplo, esse daqui, se eu doar 100 NULS, eu vou ganhar 500 token hora, que é o token do NULS Oracle. E no caso, não dá para você fazer uma doação no escuro, sem ter informações sobre o projeto. E nessa mesma tela, quando você abre aqui sobre o projeto, você vai encontrar o código do GitHub, para você ver o que eles estão desenvolvendo, você vai encontrar a comunidade no Telegram, o whitepaper e até o contrato do token. Cada projeto vai estipular o quanto de NULS ele precisa para o seu desenvolvimento. No caso do NULS Oracle, ele colocou que precisa de um total de 100 mil NULS. Porém, eles trouxeram toda a explicação de como vai ser gasto esse valor. Por exemplo, eles precisam de 9 mil NULS para pagar pelo menos 2 servidores por 3 anos, precisam de 375 NULS para ter o website rodando ali com o domínio certinho durante 3 anos, 15 mil NULS para desenvolvimento e manutenção dessa solução, 2.500 NULS para fazer auditoria e contrato inteligente, e mais algumas informações. Então, basicamente, essa ferramenta permite que você olhe tudo sobre o projeto, estude e veja se você quer fazer uma doação para o desenvolvimento dessa ideia. Se você decide doar, você vai receber tokens desse projeto de volta. Lembre-se de analisar bem, porque sempre tem um risco, porém eu achei essa proposta bem interessante, que é como se você estivesse investindo e apoiando o projeto bem no comecinho mesmo. Mas enfim, eu vou deixar alguns links de apoio aí na descrição para facilitar para vocês, porém o que eu queria trazer nesse vídeo de hoje era essas informações. São informações bem relevantes que podem ter impactado de forma positiva no valor do token. Agora, nos resta aguardar as próximas grandes atualizações e também aproveitar tudo que esse ecossistema tem desenvolvido. E é isso, se você curtiu esse vídeo de atualização, não se esqueça de deixar um like aí embaixo, se inscrever no canal e também ativar o sininho, porque assim que eu trouxer um conteúdo novo para você, você já recebe a notificação. Agora eu vou indo nessa, muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus